Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha só que calor, hein? Guys, hoje eu tenho uma coisa muito legal pra falar. Chegamos a uma marca histórica por enquanto, inédita obviamente, que são os primeiros mil inscritos do canal. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Nesse final de semana, quinta ou sexta-feira, chegamos a marca de mil inscritos. Nessas últimas três, quatro semanas eu tô me dedicando mais ao canal, na publicação de shorts. No começo de março saímos de 200 inscritos pra mil inscritos em três, quatro semanas. Caralho, o maluco é brabo. Então eu espero que agora em abril a gente consiga crescer nessa mesma proporção. Então, continuando o trabalho aqui, porque em breve novidades, o canal não para. Então, se você é inscrito, meu muito obrigado. Manda esse vídeo pra aquele amigo que talvez possa gostar do conteúdo. Então, agradecer a todo mundo aí que tá fortalecendo, obrigado por me acompanhar. Estou aprendendo, tô tentando gravar diferente com a GoPro. Tô tentando aprender a como colorir melhor os vídeos. Eu não pago curso, não tô fazendo nada, tô aprendendo olhando vídeos. Então acho que vai ficar uma coisa boa, vai ficar melhor. Tudo em prol de deixar um vídeo melhor pra vocês. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza? Vem comigo, tamo junto. Estamos aí aprendendo como colorir os vídeos. E você já tá inscrito no canal? Se inscreve. Teve uma queda muito grande de casamento. Na pandemia, ele que zerou tudo. Ali é porque não podia fazer festa. Baby, I'm dancing in the dark If you're between my eyes Bath around the grass Listen to your favorite song É, guys. Domingão de Páscoa. O véio tá trabalhando. Vamos no mercadinho agora Comprar umas coisinhas E é isso aí Ah, meu tripé tá balançando aqui Pra pessoa aumentar ele Pera aí Listen to our favorite song Yeah, mate Oh, yeah, mate Acho que agora Bagulho Dois mil anos depois Talvez agora melhore Vocês não sabem a dificuldade que é gravar com tripé dentro do carro Cara, o meu tripé, modéstia à parte, é muito bom Empolgando Ele abre um metro e oitenta O pé dele abre em três posições E ele fica bem estável Só que dentro do carro, né Graças ao microfone que eu tenho Eu consigo gravar e captar bem o áudio Inclusive ele capta coisas demais O ar-condicionado deve estar saindo Preciso baixar o rádio pra não dar direito autoral E é isso aí, né Coisas de quem grava vídeos Tô fazendo agora também Tô tentando aprender um pouco sobre vídeos, né Tô gravando em modo flat Pra tentar corrigir Colocar a cor no vídeo E não usar a cor da GoPro Tô gostando do resultado Porque eu gravo com uma GoPro 9 Então eu não tenho uma câmera profissional Apesar da GoPro ser excelente Mas ela é uma câmera de ação Ela não é uma câmera específica pra vídeos Produzir vídeos Dá pra fazer também Eu gravo em 4K Uma qualidade muito boa Mas, né Então eu tô aprendendo um pouco disso Talvez melhore a qualidade A imagem, as cores Enfim Vamos ver o que se sucede Uma das coisas que eu sinto falta De Londres Enfim Da Europa É Nem tanto a questão de roupa E tudo mais Porque lá ninguém liga pra ti Em nada, em nada, em nada E aqui, pô Roupa nem se fala Mas, tipo Eu que gravo Chega a ser ridículo Eu sair com a câmera na rua Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein Eu tô pela dentro do carro Que as pessoas já enxergam de fora Que tá gravando E ficam olhando Como se eu fosse um cara De um outro planeta E, tipo É um olhar de Ai, nossa Ele tá gravando Tipo, cara Deixa Deixa a minha vida Não enche meu saco Cara, isso eu sinto muita falta De lá Porque lá As pessoas Vivem as vidas delas Elas não se importam Com o que tu tá fazendo Lá são coisas normais E aqui É Nossa, parece que tu tem que Tu deve satisfação Pra todo mundo Nossa, meu Deus Ele tá com uma câmera na mão Imagina se eu vou no mercado Eu já fiz isso uma vez Não faço mais hoje Eu quase nem saio de casa Porque É muito diferente É muito diferente Nesse ponto Eu não sou nada patriota Porque eu acho que o Brasil Tá muito atrás Em muitas coisas Principalmente na questão Do povo mesmo Sabe É tão mais fácil Tu Não se importar Com o que os outros Estão fazendo Ficar jogando Ai, nossa Olha, ele grava vídeo Tipo, umas coisas ridículas É Mas é isso aí Faz parte Chegando em casa Queria gravar Aqui fora Eu tô testando Uma configuração Na câmera Mas não Vou, cara Caiu o tripé De novo Ehm Fão São São Ehm 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 Ah Depois Foul Mais Depois É Eh Ehm PLEASE TAKE I want you, I need you oh God DON'T TAKE THIS BEAUTIFUL THING THAT I'VE GOT Vem comigo Não sei como que eu consegui tirar isso aqui Agora sim está um bastão de selfie Vamos fechar o carro ... ... ... ... ... .... ... ... Tinham vizinhos me olhando Música Música